Observando neste vídeo, você percebe que a rua Frei Caetano recebeu melhoramentos. Não chegou a ser asfalto, o que os moradores esperavam. Porém, já melhorou e muito a trafegabilidade na via que dá acesso à feira da cidade de Rosário. Proporcionando então a possibilidade até da procissão de Nossa Senhora do Rosário passar por esta rua, uma vez que a procissão de São Benedito não foi possível passar devido às péssimas condições. Porém, o trecho que nós mostramos é este aqui, que você vê agora nas imagens. No entanto, a realidade da rua Frei Caetano começa a mudar a partir deste trecho. Daqui para frente, para este outro lado, as condições da rua é bem diferente. E vamos mostrar para você como ela se encontra exatamente ainda hoje, no ano 2023, depois de parte dela ter recebido serviços da Prefeitura. Vem comigo! Aqui nesse trecho, os moradores se reuniram e pelo menos tentaram amenizar. Aqui nós temos resto de piso. Piso. É assim, ó. Essa é a realidade. Se não fosse os moradores colocarem esse material aqui, a situação estaria bem pior. E além desse trecho ter esse entulho improvisado pelos próprios moradores, concentra também um pouco de água, como você observa. Imagina-se se é água de esgoto, água de casas, enfim. Então, esta é a rua Frei Caetano. Não é tão distante do centro. Logo ali você encontra o centro da cidade de Rosário. E a rua Frei Caetano, que é um dos acessos que liga também aos bairros Barreiro, tem acesso ao Zé Banana, como é conhecido, ao bairro Cidade Nova. Se encontra assim, ó. Você vai ver um carro agora aí passando e tendo que usar justamente esta água na rua Frei Caetano. Vamos tentar conversar com moradores para entender essa indignação de cada um deles. Dona Maria, a senhora já mora aqui na rua Frei Caetano há quantos anos? Há muitos anos. Muitos, muitos anos. Eu já moro aqui. Nunca ninguém se importou. Aí, depois que o final do mês já entrou, aí morou, aí foi que ele mandou botar o pincho nessa rua. Mas já faz muitos anos, já se quebrou tudo. E nunca mais ninguém fez nada. Só buraco, só coisa. Muita coisa errada. Pelas eleições, é gente que faz medo na casa da gente. Depois que passa a eleição, acabou-se. Sem mais amigos. Que velho não tem amigo. Depois das eleições é muito pior. Agora me diga uma coisa. Pessoas idosas já se machucaram, já se feriram aí? Sim, senhor. Quando estava os reis, já caíram por aí. Eu mesmo, é eu. Nem os outros. Carroça já revirou, tanta coisa aí. Acabou que vai carregar as coisas e coisa. Para tu falar que isso é... Eu não sei falar nadinha. Pois é. É bicicleta, é carro, é tudo. A maior bagunça é isso aí, só buraco. Só buraco. E os quebra-mola é um em cima do outro. Que eu não sei para que é isso. Isso daí não é quebra-mola. Isso é quebra-carro. Não é quebra-mola. É verdade. Ora. Não é verdade? Aqui é um dos piores trechos da rua Frecaetano. Você observa uma cratera. Uma cratera enorme que prejudica motos, carros, enfim. Caminhões, ônibus que passam por aqui. E essa cratera é exatamente em frente ao estabelecimento do seu Ederaldo, que vai conversar com a gente agora sobre esta realidade vivida na frente do seu estabelecimento. Seu Ederaldo, bom dia. Bom dia, meu irmão. E aí, como é conviver com uma realidade dessa? Uma rua que, no centro da cidade, dá acesso a outros bairros importantes de Rosário, como Barreiro, Cidade Nova. É triste, né? É triste. E assim, não só no centro, né? Porque aqui também dá acesso ao centro comercial, que é o mercado. E a gente precisa estar se locomovendo muito. E como você está vendo aí, está sendo quase impossível trafegar carro, né? E foi uma das promessas da campanha que o nosso prefeito fez ali na esquina, que eu não me esqueço. Que se eleito ele fosse, a primeira coisa que ele ia olhar era para a nossa rua. E está olhando mesmo, está deixando as traças. O senhor já presenciou algum acidente, alguma batida, alguém idoso se machucando aqui nesse trecho? Já, de bicicleta, não de carro. Mas muita gente já caiu de bicicleta aqui, principalmente trazendo crianças. Ali, ó, o pneu derrapou naquela catrela ali, ó, e derrubou uma mulher com a filhinha dela na garupa. E aí você vê que a cidade realmente precisa de um socorro. Urgente. Não só na infraestrutura, como na saúde, né? A nossa parte de saúde está precária. Você chega naquele hospital, você não tem... Atendimento você tem, mas não tem medicamento. Porque atendimento tem. Os profissionais que estão lá atendem a gente com amor, com carinho, mas não tem suporte para, às vezes, ter certa doença que nem aquele menino que sofreu um acidente. Foi ter que passar um Luiz. Ao chegar no meio do caminho, chegou a óbito. Se ele tivesse um primeiro socorro aqui, talvez ele não tivesse morrido, né? Como eu falei, esta rua que você viu na reportagem agora e também ouviu os reclames de moradores que residem nela, dá acesso ao Barreiro. Para cá você tem o Barreiro. Para cá, atrás de mim, você tem acesso ao que nós chamamos de Zé Banana, que na verdade o nome correto é Morro de Alcântara. Já por aqui, você tem acesso ao bairro Cidade Nova. Importantes localidades da nossa cidade. É a Estação WebTV, mais uma vez, dando tribuna, vez e voz aos rosarienses, que precisam urgentemente transitar com tranquilidade. Mas, na verdade, as políticas públicas voltadas para a infraestrutura ainda estão deixando muito a desejar. É isso aí.